Olá, a Câmara de Vereadores tem mais de 20 comissões, entre especiais e permanentes. Uma dessas comissões é a especial, que está acompanhando a situação contratual e possíveis repactuações do município com a empresa prestadora de serviço de água e saneamento básico. Para saber mais sobre essa comissão, nós conversamos agora com o vereador Valdir Oliveira, que a preside. Vereador, traduzindo para quem está nos assistindo, do que trata essa comissão? Essa comissão temporária que nós propomos aqui na casa, e o plenário indicou mais o vereador Getúlio Vargas e o vereador Paulo Ricardo para fazer parte conosco, ela tem o intuito de trazer esclarecimentos para a população e nós como representantes da população queremos tornar muito transparente esse processo que é novo agora. Porque nós em 2018 tivemos um debate muito importante que resultou num contrato, numa renovação de contrato com a Corsã e que trouxe uma série de requisitos e requisitos importantes, inclusive trazendo recursos para o município no valor de 48 milhões, que já foram executadas muitas obras de drenagem, enfim, que a população viu. E um contrato que estabelece também um percentual do valor bruto arrecadado pela Corsã durante todos os anos que entraria nos cofres públicos. E com esta autorização que a Assembleia Legislativa concedeu ao governo do Estado para privatizar a Corsã, nós temos um cenário que precisamos estar atentos, porque vem aí, com certeza, as ações da Corsã em fevereiro já estarão sendo colocadas na Bolsa de Valores e poderemos ter uma empresa privada vindo a prestar esse serviço. E quando se trata de uma empresa privada, sempre vem a questão de que é diferente de uma estatal. A empresa privada visa o lucro. Uma estatal muitas vezes tem prejuízos, mas ela continua operando. E aí nós já ouvimos na reunião, hoje nós chamamos a gestão municipal, os responsáveis por fiscalizar os gestores do fundo também, para conversar. E existe já uma tratativa, uma preocupação da gestão municipal com vários cenários. Um cenário de se continuar com esse contrato com a Corsã, o cenário de uma empresa privada podendo vir e também tentar repactuar, renegociar este contrato e também não se afasta a possibilidade de se criar uma estrutura municipal de que venha a água e saneamento sendo tratado de forma municipalizada. Mas são cenários que têm que ser discutidos com a sociedade, têm que trazer clareza, transparência, por isso que criamos essa comissão. Inclusive vamos fazer audiências públicas para ouvir a sociedade, ouvir também os servidores da Corsã, representantes dos servidores, enfim. É para isso que nós constituímos essa comissão e acredito que vai ser muito trabalho, muito trabalho realmente. Vereador, essa comissão foi formada no final do último mês, ela é composta pelo senhor, vereador Paulo Ricardo e vereador Getúlio. Essa semana teve uma reunião, já está marcada uma próxima atividade, que em fase que está a comissão agora? Nós temos já um calendário de reuniões todas as quintas-feiras, às 9 horas da manhã, já ouvimos os representantes da gestão municipal, já temos agendado com o sindicato dos servidores da Corsã, também com a direção da Corsã, e já vamos, nos próximos dias, anunciar aí a audiência pública, para que nós possamos tratar esse tema. E estamos já, acordamos, inclusive, na reunião que tivemos com a gestão, de que a Câmara de Vereadores, ela não pode ficar fora dessas tratativas, porque existem também muitos municípios em que estão se dando tratativas de que o prefeito possa, num carnetaço, ele repactuar, ou enfim, o contrato. Aqui em Santa Maria, nós temos esta exigência, estamos já a acordo também da gestão municipal, que seja amplamente discutido com a população e com o Poder Legislativo. Agradeço, vereador, pelos agradecimentos e desejo um ótimo trabalho nessa comissão que acompanha um assunto tão importante para Santa Maria. Muito obrigado e, com certeza, vamos fazer um trabalho muito transparente, muito sério, porque quem tem que ganhar com isso é a população. É para isso que estamos aqui. Você continua acompanhando as notícias da comissão especial que trata esse assunto da Corsã e também outras notícias da Câmara de Vereadores aqui no canal 18.2 e também nas nossas redes sociais. Até mais. Legenda Adriana Zanotto